Ela tá rachada Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho A paz só se focar em mim Só pra tu lembrar de mim Eu tô batufando, batufando, batufando Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho A paz só se focar em mim Só pra tu lembrar de mim Eu tô batufando, batufando, batufando É pra bater um paredão Repertório novo Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho A paz só se focar em mim Só pra tu lembrar de mim Eu tô batufando, 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 batufando Eu tô batufando, batufando, batufando Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho A paz só se focar em mim Só pra tu lembrar de mim, deu 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 É pra bater no faridão Repertório novo Ela tá rachada Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando o que o paparigama Vai tomar batada Só cardinha brava Muito concentrada Dois faixas Oi, 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 oi Ai, oi, oi, oi Pocose na pera Oi, 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 a chata Pede mais Oi, 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 oi Pocose na pera Petemceulate Potência e qualidade Vai tomar batada Só cardinha brava Muito consultada, duas faixas Bate uma botada, socadinha e brava Muito consultada, duas faixas Favorante multimarcas Misturado Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar botada, socadinha e brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar batada, socar de grava, muito consultada, duas faixas Vai tomar batada, socar de grava, muito consultada, duas faixas Ela tá rachada Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costas É só botadão de trato, botadão na chota Olha só, vem que vem, olha só Vem que vem, vem que vem Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta, tirou só Eu peguei ela de cartão, foi lá na tretura só Eu peguei ela de cartão, foi lá na tretura só É pra bater no paredão, o meu barbeiro é Josué Misturou, abaixi que vai Oh, novinha tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costa É só botadão de quatro, botadão na chota Eu peguei ela de cartão, foi lá na tretura só Oh, novinha tu pediu, eu peguei ela de cartão, foi lá na tretura só Oh, novinha tu pediu, tu vai tomar Léo Pigo Multimarcas O original é nóis Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Relaxa o meu na bota, boca, botadinha, saline Botei de ladinho, botei a depende no fí eins Que botada louca, que botada de festa Relaxa o meu na bota, boca, botadinha, saline Seu dinheiro, bota, bota, botadinha, saline Botei de ladinho, botei a mechanical Que botar da louca, que botar é diferente É pra bater no paredão Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sale Sou dona, bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei a peste no paredão Que botada louca, que botada de pé Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sale Sou dona, bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei a peste no paredão Que botada louca, que botada é diferente É o Rogerinho Fechadão com a tarraxada É a tarraxada Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pra eu colocar Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa Que tá aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Que tá aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Fode pra ganha Vou te fuder na onda da bala Tô posiciona pra tomar a janta GDC10 Potência e qualidade Fode bucetinha criminosa Que tá aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Que tá aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Fode pra ganha Fode bucetinha criminosa Que tá aqui com a roça roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela É pra bater no paredão, chapada e fones A melhor que tá tendo Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pro coca Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Vou te fuder na onda da bala Tu é posiciona pra tomar rajada Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca tela Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa, fode papianha Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca tela É pra bater no paredão Bungi do cavaco O Alagoa não estoura